Saudade de casa, mas eu quero estar sempre ao seu lado para romper em você, oh pai, oh pai, oh pai Eu entendo que não é o que se trata sobre mim, mas que quando olham para mim pensam sobre você Eu quero ver, quero entender, que o Senhor está preparando uma igreja para te mover Ter os teus pés na terra e entender o que o Senhor faz a cada instante sem interromper A comunhão de manhã, de tarde e também de noite Agora vou falar, Samuel, escuta ele, não é o que você faz que te torna quem tu é Mas se o Espírito te trouxe para a cidade de Malpé, é porque ele te ama, vem contigo, vem comigo E com geralita que forma uma só fé, é agora rima e talvez no hip hop você está pensando o que? Não se pode em ser fope porque, como eu falei, hoje a tarde lá, aqui no norte é o que Deus quer fazer As pessoas olham talvez com a fachada de um grande prédio, talvez você possa pensar música chata que pede Mas agora eu vou cantar, eu vou animar, vou fazer aquilo, por mais que eu seja louco, eu falo sério Então, vocês que vieram de todo lugar, no Brasil, o que? Abençoe o alimento que a gente vai comer, é o tempo todo cantando, adorando, pode crer Que não faça mal, mas faça bem, se você quer comer, saiba que eu quero também Por isso foi tipo um assunto é o meio de maracujá Tava cantando, adorando, quando eu olhei o X, tudo deu, vem, cê já chegou agora E rimando desse jeito, só me faz improvisar Vamos lá, vamos lá, glória a Deus